Foi dada a partida para o terceiro bairro do programa. Foi dada a partida para o terceiro bairro do programa. Foi dada a partida para o terceiro bairro do programa. Foi dada a partida para o terceiro bairro do programa. Foi dada a partida para o terceiro bairro do programa. Foi dada a partida para o terceiro bairro do programa. Foi dada a partida para o terceiro bairro do programa. Foi dada a partida para o terceiro bairro do programa. Foi dada a partida para o terceiro bairro do programa. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.